Olá estudantes da EJA do estágio 5, tudo bom? Então, sou aqui a professora Simone da disciplina de história e hoje a gente vai começar um novo eixo temático de aulas, a gente vai falar de saúde. Pois é, e aí eu trouxe para vocês alguns momentos da história mundial, né, que marcam a história da saúde. Pois é, e aí a gente vai falar sobre a saúde na Europa medieval, né. Como vocês sabem, a história ela é dividida em períodos, né, para facilitar o seu estudo. E aí, durante um período chamado de Idade Média, foi assim um dos episódios mais marcantes da história humana, por conta de vários elementos, dentre eles a chamada Peste Negra, que é aí a pandemia mais conhecida da história humana, depois, é claro, da Covid-19 e da atualidade, né. Então, nessa aula eu vou explicar um pouco para vocês o que é feudalismo e o que foi a cultura medieval, né. Vou falar um pouco para vocês também das instituições de saúde, né, das casas de acolhimento que existiam naquele período. A gente vai ver que não existia a ideia de hospital como existe hoje, né, existiam casas para onde a pessoa era direcionada para o tratamento e cuidado da sua saúde. Não tinha médicos, né, cientistas formados, né, com o conhecimento que se tem hoje. Então, muitas mulheres que tinham conhecimentos de plantas medicinais foram acusadas de bruxaria, né, e essas bruxarias eram práticas de cura, né. A religiante, um papel aqui fundamental na questão do trato da saúde, né. Inclusive, a doença era vista como uma punição, né, um desígnio do divino para punir os pecadores, assim também como a cura que seria o perdão divino. E a gente vai tratar um pouco disso nessa aula. E os primeiros profissionais do que hoje a gente chama de medicina, né, que são os chamados barbeiros cirurgiões, que vocês vão conhecer aqui nessa aula como é que era feito os cuidados com a saúde. Aí, quando vocês ouvem alguém dizer assim, ah, mas no tempo do passado era muito melhor do que hoje. Cuidado com essa frase, porque quem não conhece história, hum, não sabe muito bem do que é que tá falando. Talvez o tempo do passado não seja tão bom assim. E a gente vai falar um pouco disso nessa aula. Bom, primeiro de tudo, você já ouviu esse termo ou essa expressão idade média? Na fala aqui da abertura da aula, eu meio que já fui dando uma dica, né? Ou ainda, você já ouviu falar sobre feudalismo? Já estudou alguma vez esse tema na sua vida escolar? Normalmente, quando a gente fala de feudalismo e Idade Média, as pessoas lembram desses castelos, né? Das histórias das princesas, dos dragões. E aí, aqui é um castelo medieval real, né? Que é o castelo de Windsor, na Inglaterra. Esses castelos eram locais protegidos contra invasões de exércitos estrangeiros. Durante esse período que ficou conhecido como Idade Média, houveram muitas invasões estrangeiras ao território europeu, o que foi fazendo com que as pessoas fossem cada vez mais buscando abrigos nesses castelos e nessas áreas protegidas pelos guerreiros que aqui existiam, né? E aí, acabou surgindo um sistema econômico chamado de feudalismo, né? O feudalismo pode ser definido como uma forma de organização social e política, baseada na relação de fidelidade e na dependência entre os homens. Depois da desintegração do Império Carolíngio, né? Que é um império que existia na região da França, os reis foram perdendo parte do seu poder para os membros da nobreza. A necessidade de defender seus territórios de invasões fortaleceu ainda mais o poder local que era exercido pelos nobres. Os reis faziam alianças individualmente com os nobres para assegurar a lealdade destes. É entre os séculos IX e XI que se consolidam as principais características do feudalismo. Então, o feudalismo é um sistema econômico, político e social que surgiu na Europa para conter essas invasões estrangeiras e também após a queda do chamado Império Carolíngio que ali existiu, né? E esses nobres, né? Duques, marqueses, viscondes faziam alianças entre eles que era chamado de sucerania e vassalagem. E nessas alianças eram alianças políticas e militares para a defesa daqueles castelos que eu mostrei para vocês na primeira imagem da aula. No feudalismo, a gente pode dizer que houve um enfraquecimento do poder central do poder do rei. Nessa época, a gente diz que o poder era descentralizado porque cada senhor feudal cada senhor de um castelo daqueles que eu mostrei no início da aula era o senhor de sua própria propriedade. Portanto, o enfraquecimento do poder central fez com que os feudos fossem criados e cada senhor feudal ou seja, cada senhor daqueles castelos criava suas próprias leis cobrava seus tributos e administrava a justiça. Havia um laço de dependência pessoal entre o senhor do castelo o senhor feudal e os servos. A economia era baseada na agricultura de subsistência ou seja, o feudo produzia o que ele precisava para sobreviver. E a igreja católica se consolidou como o grande poder religioso político e econômico daquele período. Aí eu trouxe para vocês aqui uma representação de como seria um feudo. Um feudo, gente, é uma grande propriedade agrícola onde eu tenho o castelo e o senhor desse castelo que é o proprietário de todo esse território os servos que vivem nessas aldeias aqui e que trabalham para o senhor desse castelo esse senhor do castelo cede algumas terras para esse servo produzir para ele mesmo mas esse servo também tem a obrigação aqui de produzir nas terras do senhor além das terras comuns que tanto o senhor do castelo como os servos podem explorar. E o senhor do castelo o senhor feudal ele é o protetor de todo esse território para que aquelas invasões estrangeiras não prejudicassem a vida dos que viviam nesse feudo certo? E cada senhor de um feudo era o senhor das suas terras como ele diz aqui criava suas leis cobrava seus tributos e administrava a justiça da melhor maneira que podia. O ritual que eu falei o susserano e o vassalo era feito entre os senhores desses castelos que haviam vários e aí eles faziam alianças políticas militares. Viver dessa forma na Europa fez com que se desenvolvesse um tipo de cultura que é a chamada cultura medieval certo? Essa cultura medieval é baseada na simplicidade na rusticidade a igreja católica principalmente tem o controle cultural da vida mundana dessa vida terrestre e da vida espiritual de todos os que estão naquele feudo certo? É uma sociedade de característica teocêntrica Deus é o centro dessa sociedade todas as coisas acontecem pela providência desse divino e no século XII começam a surgir as primeiras universidades e aí essa autoridade esse controle da igreja católica vai começar também a ser contestado certo? É o chamado renascimento urbano comercial esse período da história idade média é dividido em duas fases a alta idade média e a baixa idade média na alta idade média a gente tem uma característica filosófica mais clássica mais cristã certo? aonde a natureza humana é corrompida e a fé em Deus é o que salva tá? Deus é o senhor de todas as coisas na baixa idade média uma harmonia entre razão e fé certo? o esforço humano passa a ser valorizado e o livre-arbítrio também vai passar a existir o clero ou seja os membros da igreja católica são orientadores de uma moral e de uma espiritualidade existe a liberdade de escolha desde que esteja atrelado às concepções da igreja e o preço deve ser sempre justo né? o cristianismo medieval condenava aí a prática da usura ter lucro era pecado certo? então não podia ter lucro aí nessa época não com base nessas características e agora que vocês sabem o que é que é um feudo como foi organizada a idade média como era a cultura daquele período isso é importante para vocês entenderem o que eram as instituições de saúde e as casas de acolhimento onde se tratavam os doentes por quê? a partir do século IV com o crescimento do cristianismo os hospitais se expandiram mas não é o hospital como a gente conhece hoje que é tudo limpinho organizado tem os setores lá de atendimento de emergência atendimento clínico não hospital nessa época não era desse jeito não certo? os hospitais eram comandados pelos sacerdotes e pelos religiosos dos monastérios que passaram a servir de refúgio para os viajantes e os doentes pobres esses lugares possuíam um local chamado enfermituorum que é uma espécie de enfermagem onde os pacientes eram tratados existia uma farmácia e um jardim com plantas medicinais na idade média as ordens religiosas continuaram a liderar a criação desses hospitais e calcula-se que só os beneditinos tinham aí mais de 2 mil desses estabelecimentos ordem religiosa gente a gente está falando aqui de os freis franciscanos os freis beneditinos as carmelitas ordens religiosas são isso são aquelas instituições em que religiosos se reúnem em torno da mesma filosofia cristã e aí esse vídeo aqui vai mostrar um pouco para vocês de como a medicina era praticada nessas instituições nos chamados infirmituorum e depois não digam que os tempos de antigamente eram melhor do que o de hoje o vídeo de hoje está imperdível vamos falar sobre os tratamentos médicos da idade média e como era a medicina medieval você verá como eram as cirurgias o tratamento de dentes e hemorroidas abordaremos também sobre a sangria e o banho terapêutico os procedimentos de saúde mais usados na medicina da idade média quem gosta de história da idade média assistiu Game of Thrones e tantos outros filmes que retratam a vida medieval sabe que a vida nesses tempos era bem mais difícil que hoje a medicina medieval era aplicada na base do achismo os responsáveis pelas cirurgias não tinham qualquer conhecimento sobre a anatomia humana sobre antissépticos e muito menos anestésicos para se livrar da dor o doente era embebedado com vinho em grande parte da história monges se tornavam cirurgiões já que eles tinham acesso à literatura sobre medicina mas eles só tratavam os ricos os camponeses pobres da idade média não tinham muita escolha e os fazendeiros muitas vezes faziam procedimentos cirúrgicos já que tinham um pouco de experiência no trato com os animais quando uma mulher engravidava já estava convencida da morte parto normal era a única forma segura de colocar uma criança no mundo os partos eram feitos com mulher sentada sendo amparada pelo marido e a parteira fazia o serviço quando a mãe não resistia ao parto sua barriga era aberta para tentar salvar o bebê quem tinha hemorroidas passava por um sofrimento exponencial o tratamento consistia em cauterizá-las com ferro em brasa os tratamentos dentários aliás eram também assustadores e eram praticados geralmente por barbeiros na verdade não havia tratamento se o dente doía o único jeito era arrancá-lo isso era feito sem anestesia mas era comum que o paciente fosse orientado a se medidar antes para aliviar a dor o tratamento médico da idade média mais conhecido era a sangria os médicos medievais acreditavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo então praticar a sangria era uma forma de resolver quase todos os problemas de saúde o tratamento consistia em cortar uma veia e deixar o sangue fluir até que a pessoa ficasse pálida isso era sinal de que o excesso já tinha saído se uma mulher menstruava por mais dias por exemplo eles faziam a sangria para diminuir o sangramento por fim o tratamento médico da idade média mais usado era o banho terapêutico não tinha nada especial nisso simplesmente a pessoa deveria tomar um banho da cabeça aos pés com água morna esfregando o corpo com areia fina acreditava-se que algumas doenças poderiam sair na água quente e quando as pessoas ficavam visivelmente mais limpas passavam a sensação de que a doença havia mesmo saído do corpo e você gostou de saber como eram os tratamentos médicos da idade média quer saber mais sobre saúde e bem-estar dessa época deixe um comentário como vocês estão vendo a gente às vezes fala o tempo de antigamente era melhor será que esses tratamentos médicos aí eram melhores mesmo do que hoje já pensou arrancar um dente sem anestesia pois é então houve uma evolução desses tratamentos médicos a questão do banho por exemplo já é provado cientificamente que a higiene do corpo ela é necessária para a manutenção dos cuidados de saúde então alguns desses tratamentos ao longo do tempo foram se mostrando eficazes como por exemplo o princípio do parto cesário há situações em que a mulher não tem condições de ter o parto normal então é preciso fazer o parto cesário como vocês viram aqui já havia um conhecimento desses saberes de uma medicina que vocês viram aí não eram praticadas por médicos muitos dos tratamentos eram feitos pelos chamados cirurgiões barbeiros né as pessoas que tinham um conhecimento né das plantas que curam né chamadas plantas medicinais na época medieval né que iam um pouco além das sangrias como a gente viu aqui desses muitos tratamentos que aquelas instituições de saúde faziam e praticavam eram também chamadas de bruxas né então a bruxaria foi muito combatida nesse período mas quem eram essas bruxas e de que práticas de cura a gente está falando e que foram condenadas inclusive foi escrito um livro chamado o martelo das bruxas né pra se identificar quem eram essas pessoas que faziam essa prática do curandeirismo ou da bruxaria né então assim curadeiras benzedeiras passaram a ser um alvo fácil nessa época elas foram muito perseguidas porque era difícil distinguir as especificidades delas com desses outros sujeitos que praticavam outras religiões chamadas de religiões mágicas por isso também chamados de bruxos ou bruxas né tanto o curandeirismo como a benzeção estão ligados a práticas de magias e ao uso de ervas medicinais até hoje gente em várias comunidades existe sempre uma figura da rezadeira da benzedeira né vai lá meu filho pra dona fulana ou seu fulano te rezar te benzer que é pra tirar o mal olhado né esse saber popular que a gente tem hoje vem dessa época aí da idade média mas lá na idade média isso era combatido então houve o que a gente chama nessa época da história de a caça às bruxas né esse movimento que foi liderado pela igreja católica da época né resultou no seguinte acontecimento houve um número total de vítimas aproximadamente entre 50 mil pessoas e destes pelo menos 25% eram homens mas as mulheres eram as mais presentes acusadas de bruxaria né e também as denunciantes né elas não eram apenas vítimas elas estavam também na relação contrária em alguns casos também se verificou que muitas das que foram acusadas de bruxas foram alegações falsas né essas práticas de bruxaria diziam que essas mulheres eram possuídas pelo demônio que faziam feitiços para fazer o mal né quando na verdade as plantas eram utilizadas como um elemento aí de cura né e muitas dessas que foram acusadas de bruxaria a ideia é de que diziam que elas estavam tentando se apropriar ilicitamente dos bens alheios né como se fosse uma forma de vingança então muitas mulheres foram perseguidas durante a idade média acusadas de bruxaria e normalmente essas mulheres eram as curandeiras e benzedeiras né que tinham aí um conhecimento nas plantas que curavam porque essa época gente era uma época de muitas doenças a ordem que partia da vida religiosa medieval cristã era que a doença era uma punição divina né então você não podia tomar um remédio para ficar bom você só ficaria bom se assim fosse da vontade do divino então essas mulheres que praticavam essas rezas essas benzeções eram então consideradas essas bruxas né o conceito de magia sempre existiu na história humana desde a antiguidade e não era algo necessariamente do mal não viu nas civilizações como a grega como a romana a egípcia algumas civilizações também africanas né da parte sul do continente africano viam a magia como algo que podia ser voltado para o bem e que era muito aceito pela sociedade né principalmente quando se tratava aí ó de cuidar das doenças e quando isso fugia do conhecimento que se tinha da época se recorria a esses praticadores das rezas e das benzeções né os chamados curandeiros mas na idade média a bruxaria passou a ser violentamente combatida isso se deu a partir do momento em que as pessoas começaram a confundir os conceitos das práticas mágicas com a religião no caso aqui cristã católica né e aí eu trouxe uma iluminura da época que mostra o tipo de castigos que alguém que foi denunciado como como bruxa poderia sofrer né desde o aprisionamento o acorrentamento nessas máquinas de tortura né como a punição maior que era ser queimada viva numa fogueira né tinha também as punições por enforcamento prisões julgamentos que eram feitos né contra essas pessoas e aí então começam a surgir as figuras dos barbeiros cirurgiões e outros profissionais aí do cuidado né aqui já é o pontapé inicial da medicina né inclusive trouxe aqui pra vocês também uma pintura uma iluminura da época né mostrando como era arrancado um dente né o dentista com fórceps de prata né e o colar de dentes que estava sendo ali extraído né nesse início né do período medieval não havia uma orientação médica única e organizada se uma pessoa adoecesse devido a um trauma ou a doença ele podia buscar o tratamento nos curandeiros nos benzedores na astrologia através de encantamentos e de misticismo ou procurar um médico consagrado se houvesse um disponível e normalmente esse médico consagrado né ele era um religioso e que tinha conhecimento em curandeirismo em benzeção e astrologia né em alguns encantamentos místicos enfim mas conforme o cristianismo crescia e ia influenciando cada vez mais essa sociedade medieval se desenvolvia uma tensão entre a igreja e o curandeirismo devido ao aspecto mágico e místico e a sua base em fontes que não eram compatíveis com a da fé cristã os encantamentos e as simpatias que eram utilizados em conjuntos com as ervas e com outros remédios deveriam ser substituídos então pelas rezas cristãs a igreja pensava que Deus às vezes enviava doenças como uma forma de punição e nesses casos o arrependimento poderia levar a cura isso levava a prática de penitências e peregrinação como meios de curar as doenças na idade média não se considerava a medicina como uma profissão adequada para os cristãos mesmo porque as doenças eram consideradas dádivas divinas Deus era considerado um médico divino e que enviava a doença ou a cura conforme a sua vontade então o saber da medicina na idade média estava atrelado a essas questões míticas e religiosas como a gente estava vendo até aqui mas todos os saberes são necessários viu gente tanto os saberes médicos quanto os saberes religiosos né quem eram os médicos do período medieval quem eram esses barbeiros cirurgiões eram pessoas que tinham conhecimentos da física das ciências da natureza os próprios cirurgiões ou chamados cirurgiões barbeiros barbeiro de fazer barba mesmo ou cirurgiões dentistas os tratamentos incluíam rezas e orações e aqui nessa iluminura está mostrando um médico tratando a maior de todas as epidemias da idade média que é a chamada peste negra onde ia aparecendo essas manchas escuras na pele em função da pessoa que havia sido picada pela pulga do rato contaminado com a peste bubônica e que aí era transmissível e letal nesse período então observe como eram as máscaras que os médicos usavam nesse período para não ter que respirar o mesmo ar que os doentes porque se acreditava que a doença era passada através do ar depois foi que descobriu que era a pulga do rato que transmitia e aí nessa aula que vocês viram como eram as práticas de cura da idade média algumas coisas vocês viram que existe ainda hoje como por exemplo a prática das benzadeiras e rezadeiras elas existem até hoje um saber popular transmitido oralmente de geração a geração e que essas mulheres que praticam a bezeção e a rezação se utilizam de muitas ervas que tem poderes curativos né então sabendo disso que tal pesquisar um pouco mais desse assunto conversa com seu professor e com sua professora até a próxima aula tchau 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 Tchau